Fala pessoal do meu canal, eu já estou trazendo para vocês aí um unboxing do LG V20 Um celular modelo de um chip, modelo americano, tá pessoal? Vou fazer um vídeo aí para vocês, um unboxing desse celular aqui, que é um show de bola Bem pessoal, estamos aqui com o LG V20 aqui, a caixinha, vou abrir ele aqui Tirar essa caixinha aqui, deixar para cá Ele vem nessa repartição aqui dividido, tá? Tirando o fone, deixa eu tirar ele aqui Bem manual aqui Estava sem fazer conteúdo para o canal também, porque estava sem celular Tinha comprado esse celular aqui Já estava usando ele também há algum tempo Na verdade faz mais de dois meses que estou usando ele, né? Então, vou mostrar para vocês aí, caso se interesse, eu tenho um celular desse Muito bom A câmera dele é sensacional Desbroqueio muito rápido Ó, vou bloquear a tela Desbroquear, ó, bem rápido Vou desbroquear Bem rápido pessoal Muito bom Muito bom Muito bom o celular Deixa eu ver se consigo aproximar aqui Para ver na câmera aí É... 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 Na caixinha aqui pessoal Ele vem com o... Com o fone aqui da Bio O fone original da Bio O fone original da Bio Deixa eu ver pra vocês verem Tem uma segunda tela aqui, deixa eu ver se consigo até mostrar pra vocês. Tem uma segunda tela. Tá escrevendo o logo aqui do canal. Sensacional, pessoal. Muito legal mesmo. A câmera dele também é muito boa. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha, pessoal. Muito boa a câmera. Deixa eu... Modo manual aqui. Muito bacana. Tem a... Eu coloquei também o aplicativo do... Do Google Câmera. Ficou muito bom também o celular. As fotos também. Fica muito bacana. E... É isso aí, pessoal. Tipo um unboxing meio... Demonstração mesmo. Desse... Celular aqui. E... Vou estar fazendo um vídeo aí. Mostrando aí... Desempenho e tal. O que ele se sai, pessoal. Então... Próximo vídeo aí. Mostrando aí como que tá o... LG V20 aí. E a bateria dele é removível, tá? Tem um... Um botãozinho aqui, ó. Um botãozinho aqui que... Você aperta, ele injeta a tampa aqui. E dá pra você tirar a bateria. Muito bacana. E aí... E aí...